Música Isso aí é o Moonlight Maritaca Vamos lá, nós vamos tentar trimar isso Tem que sair filmado Vai lá, mudou tudo Acelera que ele vai Tá com o CG, vou ficar atrás Aí, não Certinho Olha, bonitinho Olha, a térmica tá aí, olha os urubus juntos Fica ele um pouquinho Não, tá adiantando Fica 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 Ai, tira Cap Tá bom, seu door Aí, ó Tá certinho Tá certinho, sim É que você não fez as coisas que tem que fazer lá. Preciso fazer careta pra pilotar? Tem gente que põe a língua pra fora. Você vê cada coisa aqui. É igual a criança jogando videogame. Nunca bebeu? Agora já tem uma. Depois eu vou dar um pega nele, sr. Já deu uma estimada, mas só pra bateria mais pesada. Aham. Olha lá. Show. E a asa tá boa. Isso aí era o meu clonador. Viu um avião. Olha lá, posa aí. Tá bom, olha o pouso. Vamos ver o que vai dar. Pode abrir mais. Arrível. Tanto que ele tá planeando. Tá planeando muito. Eita. Ah, haha. Por aqui é lado, é lado. Ah, meu Deus. O que que você tá achando? O que você tá achando? Ah, tô achando um micro CG pra trás. Eu acho que vai ter que pôr um fundo lá. O bateria mais pesadinho. Mais pesado. Tem um rapinho. Tá bom. Mas tá bom, porque o planeio dele é muito bom. Desliga, ó. Ele fica aqui. Isso aqui com vento vai, ó. Vê, hein? Ó como ele vem, ó. Tá solto, ó. Larguei o rádio. Tá certo. Então é... Você tá com o mesmo erro? Não, eu tô com aquele motorzão potente, sabe? Ah, incidência do motor lá, ué. Você fez o mesmo erro. Não, esse eu dei incidência. Não tem nada. Pus pra baixo e pus pra esquerda. Não fiz erro nenhum. E se der motor, ele fica louco. Então... O motor é muito forte, ó. Vai ter que voar certo. Não interessa. Vem, ó. Vamos lá. 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 Tá valendozinho. Tem que ficar picando. Vou dar uma volta e vou colocar ali. Quase aí, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. O trim da... Abre mais a curva lá. O trim do profundor já tá todo pra frente. Tem gente. Ah, vai pegar o rumato lá, ó. Vai ter que tirar. O leme também tá torto. Vai, sim. Olha, show de bola. Vai, vai, vai pegar o rumato lá. Vai pegar o rumato lá. É... É... O velho ainda tá. Você viu? Tá com... Ó, vou dar o que ok. E aí. Acho que na hora do pouso tem que puxar o profundor pra ele não tombar pra frente. Tá igual o Piper. O Piper que faz isso. Já viu? Não. Não. O Piper que tem mania de tombar, né? Tá igual o Piper que tem que puxadinho na ponta asa, que aí ele vai ficar chique, meu irmão. Oh, vai ficar... Aí, né, agora. Não vai dar nem esse boingão aí, ó. É, é. Não, é o trem de pouso que eu vou mudar. Esse trem de pouso pra começar ele tá muito alto. Eu vou pôr ele mais baixinho, mais aberto também. Deixa eu descobrir como é que ele tá no Planei. Ah, tá bom no Planei. Se desliga, você vê que maravilha. Vou pôr mais outra arruela. Eu fiz uma arruela só. Entendeu? Aí, tá bom. Esmolando. Tá fazendo slat. Esse é o todo lame. Ah, o lame dele não tá muito bom. Ah, meio meio a boca. Fazer outra fuselada. Você deixou o acelerador no snow. Não, não. Tem que dar uma, olha lá, tá vendo, quase, ele pegou ali, pra segurar, tá vendo, show de boalha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.